e aí meu povo cuida aí cuida para cuidar aqui no na ilha da assunção mais uma vez ainda aqui mais meu amigo iraildo ainda ali ó vamos aqui dá uns cachos de banana para levar para ver a gente olha aí o bananal aí ó a fartura do rio são francisco né gente deixando seu like aí e comenta e aí para tirar um olha isso aqui o pé de banana é alto né e para tirar aí você tem que cortar o pé de banana é olha só gente como é que vai segura aí ó como é que vai olha aí a frente tem que cortar o pé o pé é o pé que já era olha aí olha o tamanho do bicho aquela aqui primeira menina olha aí olha aí olha aí olha aí eu fui um banho aqui já com as pessoas aqui vamos lá aqui é só cortando deixando na estrada olha olha aí olha aí olha aí fica aqui né é quase do meu tamanho, ó essa é do meu tamanho, aí rapaz, tu é doido essa daqui é outra banana d'água banana d'água olha o tamanho da danada se ficar junto demais, não dá banana não, é? não é bom, não é? olha só, rapaz agora aqui é ah, eu quero cair aqui agora aqui tu é doido rapaz, é um cacho grande, viu? olha aí, olha aí deixa o seu like aí, gente ó, quando arreia pesa demais vai arreando muita fartura fartura é grana meu, São Francisco deixa o like aí, gente uma mãozinha aqui, madura aí, Raíldo está se perdendo está se perdendo, mas aqui aqui já é, eu acho que vou levar Raíldo, eu tirei uma mão aqui eu vou tirar de vez aqui aí, ó fartura demais, gente ó uma mão aqui de boa achou um saco aqui, ó vamos lá, gente vai correr ali para mostrar aí, derrubando ali aí, ó aí, ó acaba que o fogo é doido, meu irmão daí daqui reacostumaram aqui é só derrubar e já fizeram uma não, não derruba assim e é aqui é o olho que vocês tiram aqui é limpando o olho como é que chama? não esqueci o nome é, vocês tiram por quê? é, afiação ah, afiação? é, se deixar muito firme ela é, opa olha a espessura aí, gente ó banana banana só daí mesmo ele aí prata, né? a briga dos cabos aqui para levar aqui um cacho de banana para não pegar a roupa na roupa não, não 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 Eu peguei uma mãozinha ali. Isso é a vida do agricultor. Agora as caixas de banana aí, de respeito, viu? Rapaz, Jorge, tu que é bom de bananada. Quantas caixas tem em uma banana? Quantas bananas tem no caixa? Olha aí. Vamos lá. É pesado, hein? E aqui eu vou aí na frente. Porque tu não tá comendo nada, cara. Rapaz, grandeu. Isso. É só encostar a bichinha aqui e jogar em cima. Pronto. Aí. A gente tá vendo. Casca verde. Banana casca. Casca verde aí. Casca verde aí. Ana aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha a bichona. Olha a bichona. Olha a bichona aí. Olha o tamanho da bichona. Eita, menino. Olha aí. Para encostar o carro aqui que... Eu sei. Olha a bichona. 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 Aí só ficou uma adubo, hein? Isso aqui é adubo orgânico. Adubo orgânico, tá vendo aí? Processa aí depois que... Que tira o caixa. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Valeu. Deixa o seu like aí. Comenta. Deixa o tempo por carro.